Uma das grandes dúvidas que as pessoas estão tendo a respeito da nova DLC de Five Nights at Freddy's no Security Breach, a DLC Ruin, ela vai trazer o Pizzaplex completamente destruído e também o Blob. Sim, o Blob aparece em umas partes, ele tá assim, ainda vagando pelo lugar, mas aí as pessoas ficaram perguntando, ué, mas se o final do Buntrap não é o final mais verdadeiro, o final, né, que o Glamrock Freddy e o Gregory saem correndo juntos, se esse não é mais o final, como que o Blob ainda existe? O que que tá acontecendo e por que que essa criatura ainda tá lá embaixo? Então, pessoas, hoje eu vou apresentar não só algumas teorias, mas também algumas partes que estão nos livros que podem ajudar a explicar a existência desse bicho. Então, vamos lá, sente-se e acomode-se aí, porque hoje o vídeo vai ser um pouco mais denso, a gente vai tentar explicar muita coisa de FNAF, inclusive já tem uma parte que a gente tá fazendo da teoria por que que a Cassie pode atravessar paredes, esse tipo de coisa também, a gente vai explicar, pelo menos tentar, né, com o que a gente tem nos livros e também nos jogos, pra tentar encaixar as coisas da maneira que mais a gente consiga, pelo menos, dar um panorama geral de tudo que tá rolando. E antes de nós irmos, deixa o gostei e se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal no canal, a gente tá lançando agora a série, finalmente, das teorias em que a gente vai, finalmente, caminhar pra explicar a história completa de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin e também, né, tudo que tá rolando agora com essa nova linha de Five Nights at Freddy's. Então, senta aí, acomode-se, deixa um gostei e também deixa aí um comentário do que vocês gostaram de ver aqui no canal, que a gente tá sempre lendo vocês. Então, muito obrigado, vamos lá, então, explicar o Blob. Primeiramente, Blob nunca foi o nome verdadeiro do bicho. Blob, na verdade, é como se fosse um apelido dado pelos criadores, mas o nome dele pode ser Tangle Blob ou Tangle. A gente não sabe dizer o nome verdadeiro, porque a própria enciclopédia de Five Nights at Freddy's já deixou claro que tanto o nome Blob e Burntrap não eram verdadeiros. Eles têm outros nomes ou outras alcunhas. O que a gente sabe agora é que, possivelmente, o Burntrap é o Mimic, onde ele já estava, sabe, indo pra virar aquele coelho bizarro. O que eu acredito que isso seria uma possibilidade, visto os acontecimentos que estamos vendo. Não só nos livros, mas também do que vimos no próprio Security Breach, onde justamente a gente tem ali o paralelo, onde tem vários finais diferentes. Então, tipo, finalmente a gente tem a DLC pra confirmar o final, que é o final do Princess Quest. Ou seja, o Burntrap, a possibilidade do Burntrap, ou de qualquer coisa existir envolvendo essa criatura, não chegou a acontecer de verdade. Pode ser que os planos que a Venn tinha justamente de reconstruir, talvez o vírus ou o que quer que seja, no corpo de um animatrônico, foi completamente jogado no ralo, visto que nós sabemos agora que o Gregory, ele foi pro Pizza Plex pra salvar a Vanessa. Eu já expliquei isso no vídeo dos finais, mas na história completa a gente vai trazer também com mais detalhes tudo certinho pra vocês. Mas, já explicando bem por cima, o paralelo dos dois são justamente as psicólogas que eles se consultam, e ali o paciente 46, que é o Gregory, também faz a mesma consulta com a Vanessa. E pode ser que os dois já tinham um certo tipo de amizade, ou alguma coisa do tipo. Tanto que, existe o Candy Cadet, que vai fazer um paralelo de uma mãe e uma criança, que acabam encontrando uma criatura. Então, muito possivelmente, os dois acabaram encontrando o tal do Mímico, lá na parte de baixo do FNAF 6. O Mímico foi trazido pra lá, foi colocado lá, melhor dizendo, pelos epílogos que a gente tá vendo no Tales from the Pizza Plex, onde vai contar um pouco mais de detalhes do que aconteceu. O Mímico, ele veio de uma outra localização, e o pessoal da Fazbear Entertainment, quando comprou tudo do Edwin Murray, acabaram levando pro Pizza Plex. E aí, então, o Mímico foi levado pra lá, justamente com outros endoesqueletos e outras coisas da Fazbear, que acabou comprando do Edwin Murray. Mas também outros endoesqueletos de outros lugares, que a Fazbear também é dona. Mas o Mímico, eu vou trazer um vídeo mais específico dele, pra vocês entenderem melhor. O que eu quero explicar é, o Burn Trap, ou esse coelho queimado, todo bizarro, era uma possibilidade de final. Mas ele não é uma criatura, realmente, que tá canonicamente nos jogos. Tipo, ele existe como uma possibilidade do Security Breach, mas ele... a história dele não existe mais. Tipo, esquece Burn Trap. O Burn Trap era uma possibilidade de final, que não é mais o final verdadeiro. O final verdadeiro é do Princess Quest. Então, o plano de talvez ressuscitar esse bicho, ou utilizar esse bicho pra talvez trazer o vírus, o que quer que seja, em uma forma, sabe, real, ou algo do tipo, foi completamente por água abaixo, visto que o Gregory foi lá salvar a Vanessa. Mas aí, então, a galera pergunta, e o Blob Corp? Como que o Blob tá lá? E o que que tá acontecendo? O que que é esse bicho do caramba? O que que tá rolando agora? Bom, nos epílogos que nós lemos até agora, inclusive, eu tenho que continuar as histórias dos livros, onde vão ter mais detalhes dos epílogos, e também até do próprio Mímico, e ainda tem o Tiger Rock, pra gente resumir, e depois a gente vai ter o B7 Parte 2, e quem sabe outros livros que vão continuar ainda mais, dando detalhes dessa história. O que tá mostrando aqui, alguns detalhes do Tales from the Pizza Plague, são canônicos. E eu quero trazer de volta pra vocês aqui, o primeiro epílogo do primeiro livro, que é o Lalis Game. Lá naquele primeiro epílogo, se vocês lembrarem, o Mímico, ele veio de fora. Ele foi trazido como um carregamento pela parte de fora da Pizza Plex, né? O pessoal tava lá montando e fazendo a construção. Eles encontram a velha pizzaria, e eles começam a fazer os trabalhos justamente pra pegar e usar aquilo ali de museu, ou usar as peças daquele lugar, como museu no Mega Pizza Plex, que é justamente o que aconteceu. Se vocês lembrarem da Rockstar Row, tem vários pedaços de coisas antigas, e coisas que estão ali, né? De outras pizzarias. Pode ter vindo da própria Pizzaria Simulator, né? Do Pizza Place, ou de outros lugares da Fesbra Entertainment. Mas o que dá a entender, é que várias partes vieram dessa parte de baixo, que tá debaixo mesmo do Pizza Plex, e lá eles acabaram resgatando, fazendo salvage de várias coisas, pra justamente utilizar de museu. E aí o que acontece? Vem esse carregamento, e vem o Mímico. A história do Mímico e do Blob, tá bem atrelada uma na outra, por isso que eu tenho que falar dele aqui, infelizmente. Mas aí, eles acabaram pegando esse animatrônico, né? O tal do Mímico, e aí um dos caras que tava trabalhando nessa parte de construção, ele vai e reprograma o Mímico, pra fazer o trabalho duro que eles deveriam estar fazendo. A Fesbra contratou esse pessoal, justamente pra limpar o lugar, e pra começar a fazer a fundação do Mega Pizza Plex, sabe? Levantar o prédio, melhor dizendo. E aí então, eles acabam fazendo justamente a limpeza do lugar, e aí um cara programa esse animatrônico, que chegou do carregamento, que é o Mímico, e aí eles acabam, né? Fazendo assim, ó, você vai pegar os pedaços e vai, sabe, os animatrônicos, o resto ali, você vai despedaçá-los, arrancando a cabeça, os braços e as pernas. E aí você vai jogar no montoado ali do lado. E aí jogando nesse montoado, a gente vai pegar esse montoado, e depois trazer, né, pra fazer parte de sucata, parte pra outras coisas, mas vai ficar muito mais fácil, pra gente poder carregar as coisas daqui de baixo. Só que o que acontece, o Mímico, ele já está todo avariado. Tem a história do próprio Mímico, que vai explicar justamente, o que aconteceu com ele. Tá no livro Nexi, a gente vai chegar nessa história muito em breve, e aí vai explicar o que aconteceu, pro animatrônico ter ficado avariado daquele jeito, ou melhor dizendo, completamente bugado. A programação que o Edwin Murray fez, acabou fazendo com que o bicho, se transformasse numa coisa maluca, um bicho completamente doido, em que ele fica sempre repetindo as mesmas coisas, ou repetindo as mesmas funções, mas ele já tem uma tecnologia um pouco mais avançada, onde ele conseguia fazer com perfeição algumas coisas, e até se disfarçar de outras coisas, e também vestir roupas e por aí vai, que é uma característica do próprio Mímico. E aí então, o que que rolou? Aparentemente, o que está acontecendo, é que o Mímico, ele tem esse comando, pra despedaçar as coisas da Fesber, as coisas que estão rolando lá embaixo do Pizza Plex, e ele vai amontoando num outro lugar do lado. Então, essa amontoada de coisas de animatrônicos e tudo mais, essas peças, essas coisas loucas, acabaram indo pra aquele lado, mas aí, a programação do Mímico, que é completamente bugada, acaba entrando em ação, e aí o Mímico começa a despedaçar pessoas. Ele faz vítimas, que são os construtores e funcionários, que estão lá tentando restaurar o lugar. Então, o que que rolou foi o quê? O Mímico, ele acaba pegando alguns funcionários, e também jogando nessa pilha, já que, ele acabou sendo programado pra fazer isso. Um cara lá, que iria, né, facilitar o trabalho, acabou causando várias vítimas, e a galera, acabou saindo, correndo e fechando o lugar todo, pro bicho não sair de lá. Mas aí, o que que tá rolando nos epílogos? A galera, muito doida, uns jovens ali, né, que estavam fazendo aquelas coisas de desafios, falam, vamos entrar no lugar que tá sendo construído, que é o Pizza Plex, que é os epílogos do Tales from the Pizza Plex, que tá rolando agora, essa turminha do barulho, entrando na velha pizzaria, justamente pra ver o que tá acontecendo lá embaixo, porque eles querem aventura e ação. E aí, eles acabam encontrando um monstro, que é o Mímico. E aí, então, o que que eu quero explicar o quê? Justamente pelo Mímico ter despedaçado as coisas, e ter, né, jogado pedaços dos outros animatrônicos, tudo mais, na mesma pilha, e também jogando pessoas, que ele acabou despedaçando, e também, né, dilacerando, e jogando na mesma pilha, ele faz a mesma coisa com esses jovens. Ele acaba encontrando eles lá dentro, né, da velha pizzaria, que a galera invadiu lá, e ele pega os corpos desses jovens, e acaba colocando também, né, sabe, separando, dilacerando, e jogando tudo na mesma pilha. E aí, acaba formando, muito provavelmente, eu só tô jogando uma ideia, uma teoria, da onde surgiu o Blob, pode ser por isso. Onde o Mímico acabou despedaçando o bicho todo, né, os animatrônicos, sabe, as partes de metal, e acabou colocando tudo no mesmo lugar. Esse resto de sucata, lixo, com corpos de outras pessoas, e almas de outras pessoas, acabou, então, dando no que deu. Onde, talvez, outros pedaços que tinham de animatrônicos, por exemplo, como o Molten Fred, que também estava lá embaixo, e outros pedaços de outros animatrônicos de outros lugares, que também estavam lá embaixo, que a gente pode ver, tem a Chica, tem a Mango, tem outros pedaços de coisas que estão ligadas, dentro do próprio Blob, pode ser também que o Mímico despedaçou esses bichos, e acabou colocando tudo lá dentro, o resto que sobrou do FNAF 6, melhor dizendo, e acabou transformando o bicho de volta à vida. Pode ser daí que esse montuado de carne, e também de pedaços de animatrônicos, a gente sabe que a grande premissa de FNAF é que os animatrônicos, eles estão possuídos por almas de crianças, ou almas, né, de pessoas, a gente sabe que essa é a grande coisa de FNAF, o gimmick, melhor dizendo, onde pode ser que as pessoas, e essas coisas, esses restos e tudo mais, acabaram se fundindo nesse metal, e acabou virando o bicho que virou, e ainda que ele despedaçou outros animatrônicos, e outras coisas lá de baixo. Mas aí vem a pergunta, pô, Cor, mas e o Scrap Trap, Scrap Baby, e até Left, esses bichos e tal? A gente não sabe o que pode ter acontecido, muito provavelmente eles queimaram também, junto com o plano do Henry Emily, de queimar a pizzaria toda, de queimar todo lugar e acabar com tudo. Esse era o grande plano do Henry Emily, onde ele acabou queimando todo lugar, justamente por isso que tem os negócios de fornalha, que aparece no final, toda parte ali que a Cassie entra no Security Breach, na DLC, é todo labiríntico, o negócio, a gente já até viu no próprio final do Burn Trap, onde justamente a gente teria que botar fogo no que é que seja que está vindo ali pra cima, e aí então aparece o Blob capturando o Burn Trap, aquela coisa toda. Bom, o que eu quero explicar também é que, esse Blob, ele pode ser amontoado desse tipo de coisa que o Mimic criou nos epílogos? A grande possibilidade é de que seja isso mesmo. Mas, é claro, a explicação que nós tínhamos até então, é de que o final do Burn Trap, e outras coisas que aconteceram, principalmente dos livros e de outras coisas, que a galera também viu nas enciclopédias e outros lugares, falando que o Burn Trap seria o Afton, aquela coisa toda, mas agora a gente está vendo que na DLC, o final não é esse. O Burn Trap não chegou a talvez sequer ser montado, o que dá dando a entender, é de que o Blob, ele foi montado, então, se o Blob foi montado, justamente, o único lugar que dá pra gente entender, que foi realmente, algo assim, construído nessa base do acidente, foi justamente no que rolou no epílogo, do Tales from the Pizza Plex, onde o Mimico acaba destruindo vários animatrônicos, a comando de um dos funcionários, da Fazbear Entertainment, e aí, essa pilha bizarra, de animatrônicos, pedaços de pessoas, que acabaram caindo lá dentro também, né, pelo próprio Mimico, acabou dando vida ao tal do Blob, acabou fazendo com que ele existisse, fora que, agora na DLC, a gente tem noção de que ele não tá só lá mais, na Roxy Raceway, ele tá logo no começo do negócio, andando ali perto dos elevadores, o bicho tá quase em todos os lugares, mas é claro, talvez pegando peças, ou talvez pegando algumas coisas assim, mas parece que ele está preso, dentro do complexo, pode ser que, depois do que aconteceu dos eventos do Security Breach, seguindo realmente o que aconteceu, onde o Gregory salva a Vanessa, pega a cabeça do Glamrock Freddy, e os três vão embora, e aí no outro dia, o pessoal da Fast Brint Entertainment vai lá, pra ver o que tá acontecendo na Roxy Raceway, e aí eles acabam encontrando o tal bicho, e talvez aconteça, né, todo o evento do desmoronamento, falam que surgiu um terremoto, esse tipo de coisa, mas aí o Blob foi soterrado, e o Mimic foi soterrado junto, o Mimico, ele já está lá embaixo, é isso que eu quero dizer pra vocês também, pelo Tales from the Pizza Plex, que é a explicação do bicho, já estar lá embaixo também, e o próprio Mimico ter destroçado, os bichos lá, e aí veio esse amálgamo absurdo, de animatrônicos, que acabou, né, esses pedaços, as ferrugens, acabou surgindo esse bicho, então, independente se o final do Burn Trap, iria acontecer ou não, o Blob já estava sendo montado, pelo Mimico, que nem eu falei pra vocês, nos epílogos, muitas pessoas também deram a explicação, do tipo assim, pro final do Burn Trap, ser o tal final verdadeiro, justamente, a gente não teria que ter salvado a Vanessa, e tudo mais, a Vanessa teria terminado o seu plano, de reconstruir o que é que estava na cabeça dela, mas aí a gente viu, que o que estava na cabeça dela, virou a parte do sistema, que está lá embaixo também, justamente, o sistema que foi colocado, no Pizza Plex todo, é o Mimic 01, justamente, que eu expliquei pra vocês, na história, do The Storyteller, onde vai mostrar, que os caras acabaram utilizando, a mesma programação, do Edwin Murray, para infectar o lugar todo, aquela coisa toda, e talvez o vírus, aquela coisa que tinha na cabeça dela, fazendo o final do Princess Quest, aquilo foi junto, para o sistema dos arquivos, o tal Glitch Trap novo, né, o Coisa Rua em 2 lá, acabou indo, também, junto para esse sistema, então, o que acontece? Muita gente falou que, pô, se é o Mountain Fred, e está indicando nos livros, que é o Mountain Fred, aquela coisa toda, as almas das crianças, originais, que acabaram entrando, né, no Energy, e acabaram virando, né, ainda aquela coisa, sabe, do Sister Location, que o William Afton, utilizou lá, na década de 90, e fez tudo o que fez, então, se essas almas ainda, estão ali, e todas as outras almas, acabaram, sabe, passando, aquela coisa toda, sabe, foi indo, tipo, caminharam do Sister Location, para o Ernest, do Ernest, para o Mountain Fred, agora no Blob, então, as crianças não descansaram, e o Happiest Day, não teria acontecido, mas, o que está dando a entender, para mim, agora, justamente, vendo o final, do Princess Quest, ser o verdadeiro, e ter acontecido, os epílogos, e tudo mais, parece que, realmente, o final do FNAF 6, foi o final, que realmente, aconteceu tudo, e pode ser, dando a possibilidade, que as almas, finalmente, descansaram, as almas, finalmente, foram, né, libertadas, dos seus algozes, né, estavam presas, ali, dentro dos animatronics, e aí, então, parece que, o plano do Henry, de queimar tudo, de eliminar tudo, e de fazer, um novo recomeço, para todo mundo, ali, parece que, finalmente, aconteceu, tirando, é claro, que, o Golden Fred, prendeu, o William Afton, na UCN, e, provavelmente, o final, realmente, da UCN, não sei se vocês lembram, existe um final, na UCN, é justamente, o Golden Fred, tremendo, sabe, se mexendo, ali, no final, é a última, cutscene, que você pega, na UCN, e a última, visão, que, o protagonista, da UCN, que é o William Afton, está vendo, pelo resto, da sua existência, ele está preso, ainda lá na UCN, que é o que dá a entender, e, tipo, o que quer que seja, do resto para frente, pode ser o Afton, pode ser as coisas, pode, pode ser também, eu não vou descartar, essa possibilidade, mas, parece que, pelo menos, as almas das crianças, elas foram libertadas, né, se o William Afton, continua perdurando, ainda, como vírus, aquela coisa toda, parece que, isso foi tudo, pro água abaixo, né, o que dá a entender, que o FNAF 10, talvez, explique, o laço da Vanessa, com o Gregory, e agora, pelos finais, do próprio, da própria DLC, do Security Breach, está dando a entender, que, ou a Cassie, morreu na mão do Gregory, ou, ela se escondeu, dentro do Pizza Plex, a gente não sabe, o que pode acontecer com ela, ou, ela realmente, matou o Mímico, ali na Scooping Room, e aí, depois, ela foi embora, sei lá, não sei, não dá para saber, qual desses três finais, é o verdadeiro, não sei, mas, agora, voltando aqui, para o Blob, parece que o Blob, também, não foi de arrasto, o Blob, ainda continua, dentro do Pizza Plex, a gente não sabe, o que vai rolar, com essa criatura, que, ainda perdura, e ainda está, lá dentro, o bicho está lá, ainda preso, sabe, andando pelas paredes, da construção, andando por tudo, que é coisa, tudo que é lugar, não sabemos, se vai ter uma nova DLC, justamente, para talvez, explicar o final, ou se tem algum outro, final secreto, até a data desse vídeo, a gente não tem nada, o que a gente tem é, vai ter ainda, os resumos aqui, do canal do Tiger Rock, e o resto da Nexi, o Tiger Rock, e também, do oitavo livro, que é, o B7 parte 2, não temos notícia, do nono livro, ou do décimo livro, talvez, eles terminem tudo, no B7, e aí, justamente, no final do ano, que vai sair, o filme de FNAF, que eu acho, que é mais, uma comemoração, de tudo que FNAF é, e vai ter, mais alguns detalhes, da história, lá na década de 90, e aí, o que a gente vai ver, no Help Wanted 2, talvez, seja o vínculo, do Gregory, com a Vanessa, e o que vai acontecer, com o Blob, o que vai rolar, com esse bicho, que agora, é um amálgamo, de um monte de pedaço, de animatrônico, agora, ele está lá, nesse lugar abandonado, bom, pelo que está dando a entender, a Fazbear, já desistiu, né, do Pizza Plex, já desistiu, de tudo que aconteceu lá, eles abandonaram, completamente, o lugar, vai saber, quanto tempo, passou depois, né, de tudo que foi, sabe, deu lá, o terremoto, aquela coisa toda, tudo isso aconteceu, e eles largaram tudo lá, então, vai ficar tudo, a mercê do tempo, então, se o bicho, vai conseguir sair de lá, vai virar um FNAF 11, a gente não sabe, origem do Blob, é que o próprio Mímico, despedaçou lá, e acabou, né, jogando esses pedaços, para fazer esse bicho, né, acabando fazendo eles, meio que, no sem querer ali, mas aí, pode ser tipo, ah, mas aí veio o Multanfred, que é o Energy, aquela coisa toda, que também juntou, pode ser também, porque, de novo, no próprio epílogo, o Mímico, ele tinha também, esse comando, de destruir bichos, que já estavam lá embaixo, de pedaços de atrações, que já estavam lá embaixo, e acabaram, sabe, sendo distorcidas, e rasgadas, e entraram nessa pilha, e existe sim, no livro, falando que tinha uma pilha, de bichos, que eles estavam montando, mas, começou a acontecer, os acidentes, com os funcionários, tanto que, os próprios jovens loucos, eles vão entrar lá, no bagulho, né, para fazer a aventura, e a ação, eles acabam encontrando, os corpos, de outros funcionários, naquela pilha, de animatrônicos, totalmente distorcida, e aí, tipo, o Blob, não ainda existia, o que dá a entender, é que, o que tinha ali embaixo, era só o Mímico, fazendo o trabalho dele, talvez a gente tenha mais coisas, e mais detalhes, nos próximos livros, que vieram, então, você já se inscreve, ativa o sino, para vocês não perder, que quando sair, eu vou trazer o resumo, também, dessas coisas, a gente vai, pelo menos, terminar os livros de FNAF, tem a galera, me pedindo, o resumo, dos três primeiros, livros originais, o Silver Eyes, Twisted Ones, e Fourth Closet, talvez eu traga, aqui também, a gente vai dar uma estudada, porque, parece que, de FNAF, o que vai ter, é, mais um livro, temos ainda, o filme, temos aí, o FNAF 10, que é o Helpo Anta de 2, e ainda, o livro do filme, e aí, o que vai aguardar, em 2024, a gente não sabe, vamos torcer aí, e vocês só acompanham o canal, que a gente vai trazendo, as notícias, para vocês também, muito obrigado, por ter assistido, se vocês tiverem, alguma outra ideia, do que pode ser o Blob, do que que está acontecendo, ou alguma teoria, alguma coisa doida, a gente vai, vendo aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado, pessoas por terem assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, para vocês não perderem nada, do que está acontecendo aqui, são dois vídeos novos, todos os dias, vocês não vão se arrepender, muito obrigado, pessoas por tudo sempre, me despeço de vocês, e até a próxima.